Música Aqui estou em tua presença Pela tua graça eterna Eu não me recordo exatamente Que mês que aconteceu, eu lembro que foi em 2003 Cheguei em casa de noite Liguei a televisão, naquela época ainda se assistia a televisão E comecei a ver o que estava passando Por acaso era um programa de entrevista na área de música E estava rodando uma entrevista com um vocalista Que naquele momento tinha uma certa relevância Era relativamente famoso E lá pelas tantas ele afirma É uma entrevista sobre música Aí ele afirma para o seu interlocutor Eu sou quase uma mulher Aí eu fiquei assim Sem entender nada A entrevista era sobre música Mas o rumo da prosa mudou radicalmente Ele tinha uns argumentos que ele acreditava Que davam base, sustentação Para a sua quase nova identidade E o que me deixou perplexo Foi que ele falava com convicção que era quase uma mulher E eu fiquei imaginando O que isso tem a ver com música Nos dias de hoje O mundo manicômico que a gente vive Bate palma para esse tipo de desertão Tanto da desertão masculina Quando o cara desiste de ser homem Como da desertão feminina Quando uma mulher desiste de ser mulher Hoje o mundo maluco que a gente vive Bate palma para esse tipo de situação Mas em 2003 isso ainda conseguia deixar a gente Pelo menos eu fiquei perplexo Sem entender nada E mesmo com a TV ligada A entrevista continuou rolando Mas assim, meu cérebro travou Naquela parada Eu sou quase uma mulher Eu sou quase, eu sou quase Aí eu comecei a viajar E garanto para vocês Eu não estava usando nenhum tipo de entorpecente Na época E aí minha mente começou a viajar Naquela parada Mas o que é quase? Algo que é quase alguma coisa É o que? E comecei naquela viagem Me perguntando Me perturbando E aí meu único neurônio Constalência que funcionava No meu organismo Começou a responder Aquela minha indignação Em forma de música Começou a botar uma letra E uma música E aí os meus irmãos Bastantes desistiram Que eu cantasse para vocês aqui E é mais ou menos assim Mais uma vez O mundo mudou de século Para variar Quase nada mudou Porque o quase não muda nada Porque quase não é nada Meu amor Quase ainda não aconteceu Não funciona Não faz diferença Tá quase lá Tá quase Falta pouco Termina logo Eu vou passar o robo É Uma coisa singela assim Uma coisa singela assim Uma coisa singela assim Quase não é nada Quase não é nada Quase ainda não aconteceu Querem ver Um Reservo aqui pra vocês Perceberem isso O jovem Quase passou No vestibular O que que é real? O que que é fato? Então passou no vestibular Vai ter que fazer um curso Para o avalcante De aula com o clóvis Muito bom Para poder passar o vestibular Ou você é Ou você não é É 0,0 E 0,1 É penário Porque o quase Não satisfaz de ninguém E esse papo de quase alguma coisa Ainda tem um comprometimento É Uma Um quê? De ofensor Contra o nosso criador Porque quando você afirma Ser quase alguma coisa Você está dizendo Que Deus falhou Na concepção Da sua existência E Deus jamais estaria A existência Ele jamais criaria alguém Para ser quase um homem Ou quase uma mulher Deus não seria cruel A esse ponto de fazer isso Como um ser Criado a sua imagem E semelhança Então no nosso caso Especificamente aqui Não deveria existir dúvidas Entre nós Os homens Nós fomos criados A imagem e semelhança Do nosso criador Não fomos criados Para ser eternos Meninos Somos criados Para ser homens No momento que a gente Toma consciência No momento que a gente Tomasse a consciência disso A gente deveria assumir A nossa identidade Criacional Somos criados Para ser homens E deveríamos assumir A nossa missão celestial A gente tem uma missão Deus criou a gente Com um propósito Com uma razão Específica Que não dá a gente existir Homem de trabalhador Cuide do jardim Você vai ser um trabalhador Porque você vai dar Proteção Você vai prover Tanto a questão material Com proteção física Com proteção emocional Com proteção espiritual Para quem tiver de baixo O teu cuidado A tua guarda Então a gente tem uma missão Específica Que Deus espera Que nós sejamos homens Machos Não machistas Machos A imagem e semelhança De Cristo Humilde líder Servo Que sempre cuidou Dos seus A pontos Da sua vida Isso que Deus espera De nós O mundo carece De homens Homens que Assumam O seu lugar Na linha de batalha Na linha de frente Olhando o inimigo Cara a cara Inimigo Que não é de carne E sangue Homens que sejam Irmãos de guerra Uns dos outros Homens que na verdade Os irmãos de guerra São nossos irmãos da fé E que a gente Precisa se ajudar Mutualmente Para que? Para expandir o reino Para alargar A tenda da igreja Que é a noiva de Cristo E tudo isso Para a glória De Deus O escritor Membro do TGC Brasil Membro do IBDR Queria convidar o Renato Para estar aqui com a gente Queria que vocês recebessem Ele com muita Olá minha gente Oi Muito boa noite Boa noite Para mim é uma alegria Enorme Estar aqui com vocês Participando Dessa conferência E eu estou Em alguns lugares Que Me faço presente E cumprimentar os irmãos De acordo com o público Em alguns lugares Eu falo Boa noite Como eu acabei de dizer Já em algumas Outras conferências Graças e pares Mas aqui eu gostaria De falar Saudações dos ecolores Essa coisa de time Que cai Constantemente Com a segunda divisão Não é muito comigo não Queridos É uma alegria Estar aqui com vocês Eu agradeço Ao pastor Henrique Pelo convite Pelo privilégio É um tema Que eu tenho Dissertado Que eu tenho Me dedicado Nos últimos anos Eu escrevi Uma trilogia Focada Na família Em crise O que vocês Receberam É o livro Que foi o primeiro Masculinidade Em crise Publicado pela Editora Fiel E logo depois Eu escrevi Mais dois livros A continuação Do Masculinidade Em crise Que é o Paternidade Em crise Pela editora Trínitas E por fim Foi lançado Agora no final Do ano O último Que é o Feminilidade Em crise Um livro Voltado E eu queria Pedir a você Que na medida Em que você Fosse Achando o tempo Que você Se colocasse De pé Para que a gente Pudesse fazer A letra A palavra Do Senhor Primeira Sabuela Capítulo 30 É um texto Que tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela tanto pequenos como grandes a ninguém porém mataram então somente os levaram consigo e foram no seu caminho e Davi e os seus homens chegaram à cidade e eles que estavam a queimar da cor e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã a disraelita e a Bicaíu a mulher de naval carmelita e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo porque a alma de todo o povo estava em amargura cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas todavia Davi se fortaleceu com o Senhor seu Deus e disse Davi a abiatar o sacerdote filho de Abelé traz-me perto tinha aqui o éfote e a abiatar trouxe o éfote a Davi então consultou Davi ao Senhor dizendo perseguirei eu a esta tropa alcançá-lo aí e ele disse persegue-a porque de certo alcançarás e tu libertarás vamos orar Deus nós estamos reunidos aqui muito mais pela tua palavra e por aquilo que queremos ouvir do que pelos momentos de comunhão que estamos tendo e que tivemos ilumina o texto que acabamos de ler e que as verdades que serão tratadas nessa exposição possam ser aplicadas na nossa vida é a oração que fazemos em nome de Jesus amém o texto diz também que por causa dos seus meninos das suas meninas todo o povo observe todo o povo observe todo o povo deixe de ser enfático todo o povo ficou com o coração amargurado achando que Davi era o culpado de tão grande tragédia ocasionando assim o desejo de que ele Davi fosse apedrejado todavia o texto afirma também que Davi apesar de ter ficado amargurado resolveu reanimar-se no Senhor isso feito ele compreendeu que em vez de ir atrás daqueles que lhe foram roubados deveria efetivamente ouvir a voz de Deus quanto aos passos que deveriam ser dados meus irmãos o texto que lemos é de uma riqueza estrondosa e possui algumas lições que precisam ser entendidas por cada um de nós mas não somente isso aplicadas no nosso cotidiano se não vejamos em primeiro lugar observe que Davi juntamente com seu exército particular eles deixaram a cidade absolutamente desbarnecida o que facilitou o ataque dos adversários isso me impressiona Davi era um estrategista era um general uma pessoa acostumada às batalhas mas a gente não sabe o motivo o que o texto vai nos dizer ele vai nos mostrar é que ele possivelmente com seu exército particular sai do Ziclade e deixa as mulheres e as crianças sozinhas os homens se ausentaram Davi não pensou na possibilidade palpável tangível de colocar guardas vigiando aquela localidade paternidade é muito mais do que prover é mesmo sustentar financeiramente aqueles que o gerou ou mesmo quantos não tem deixado de dedicar tempo aos seus cônjuges vivemos vivemos numa geração orqueahólica que de certa forma trabalha compulsivamente vive para trabalhar muitos frutos ou consequências de uma geração passada onde viveram e lutaram com sacrifícios seus pais viveram e lutaram com seus sacrifícios e aí criou-se no entendimento do inconsciente de boa parte dessa geração de que a melhor coisa que a gente tem que fazer é trabalhar compulsivamente para trazer para as nossas casas para os nossos lares o melhor ou aquilo que nós não tivemos o que de certa forma é digno é justo em nenhum momento eu estou querendo defender a dese da vagabundade em gospel antes pelo contrário entendo compreendo e disser que o papel de trabalhar efetivamente e sustentar a casa pertence ao homem e ao lado disso com a masculinidade em crise todavia não são poucos aqueles que tem deixado suas famílias permitindo que a cidade fique desbarnecida e sem que se dê conta os amarequitas estão porém levados embora e seus filhos em que os homens acreditam que a sua função primordial é somente sustentar na casa passando portanto a desenvolver o comportamento de alguém que vive o trabalho que vive para atividades das mais distintas e variáveis possíveis ausentando-se do lar permitindo com que filhos e conjos vivem-se vulnerabilitados aliás vale a pena ressaltar que a sociedade líquida a qual nós estamos inseridos a pessoa não precisa sair de casa para abandonar a família porque de certa forma nós vemos hoje dentro das nossas igrejas uma grande quantidade de homens que mantêm-se firmes e fiéis aos votos do matrimônio se a família equívica e inquestionada todavia apesar disso estão ausentes na verdade muitos filhos são órfãos de pais vivos e muitas esposas experimentam solidão mesmo dividindo o déficit com seus maridos para trocar sua presença e seus conselhos suas orientações como presentes por bens materiais até porque ele trabalha para isso muitos maridos pensam que podem deixar de emprestar os seus ouvidos para as suas esposas a fim de elas compartilharem suas dores e agluras por viagens e os andares onde se ouve mas não se escuta eu tenho plena convicção que maridos que homens que pais que agem desta forma erram de forma uma graça até porque filhos precisam ser notados e reconhecidos como pessoas de um amor lembro de certa ocasião eu estava falando de uma conferência no estado do Rio de Janeiro e passaram dois adolescentes essa geração de hoje é uma geração mais alta e eles eram mais altos e eu todavia não vivia eu devia ter mais de 15 a 16 anos mas um deles disse para o outro como eu gostaria de sentar no quarto do meu pai eu já se deu conta que é mais fácil é muito mais fácil a gente tratar do problema dos outros do que do problema da gente quando o cara fica desempregado a gente fala para ele olha que Deus abri a porta quando a infernidade rouba a porta do lar a gente fala não clamo a Deus que Deus é poderoso para remeter o problema é quando a gente está na situação é quando a gente chega na segunda-feira e recebe a funesta notícia de que estamos ou de que formos demitidos dos nossos empregos ou quando a esposa chega em casa com um diagnóstico médico dizendo que aquilo que ela experimenta com essa que ela está vivenciando é letal o que acontece aqui com eles homens acostumados a batalha homens acostumados a guerra homens que estavam acostumados a pegar em suas espadas e lutarem mas o problema é que o problema agora está com eles a palavra inequívoca e inquestionável ela é lâmpada e ela produz e ela traz para cada um de nós respostas para os nossos dramas e nosso cotidiano e o que ela nos ensina é que diante da tragédia nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos animados do Senhor o que Davi fez enquanto estavam aqueles homens pegando em pedras enquanto havia um murmúrio um murmúrio enquanto havia a reclamação a indignação eu imagino que ele saiu do campo onde ele estava assim um homem falho um homem extremamente falho Davi as escrituras nos mostram que ele foi um péssimo pai sem soma de dúvidas a história de Davi é um relato drástico dramático e entretanto apesar disso ele fora alguém que resolveu buscar o Senhor e é o seguinte a gente precisa agora ir ao shopping porque eu preciso comprar um vestido porque aqueles 14 vestidos que eu tenho já usei nos 14 vezes e se eu repetir imagina que tragédia você tem noção da importância que tem a sair do shopping com a mim e você obviamente com um sorriso no rosto e com perfeita obediência levanta e fala vambora e chega no shopping depois de 32 lojas depois de 72 vestidos ela tem 32 gente é uma decisão que é uma decisão vital tem que ter noção tem que ser alguém muito bem preparado tem que ser alguém muito racional muito convicto para ajudar ela a tomar uma decisão dessa e quem está ali do lado dela você você está ali do lado lado dela e ela olha pra você e fala ele não é quando ele fala assim cara com certeza é com certeza e ela fala esse ou aquele e você fala assim olha com certeza aquele quando você fala isso você dá pra ela uma segurança sobrenatural inexplicável que ela nunca vai se arrepender de ter decidido por aquele vestido eu pra matar uma batistúria eu tô aqui pra destruir eles eu quero extraçar uma estratégia só que pensando bem estrategicamente eu não vou nesse cara não esse cara foi aquele cara com quem Deus fez uma aliança direto com ele um homem um homem que Deus procurou e falou com ele sobre a aliança de não comer da árvore do conhecimento do bem do mal e esse cara é um cara meio racional demais ele é muito firmeza ele fala ou talvez quem sabe naquela que seja o ela mais fraco da corrente da visão da serpente e ela então conta pra ela a primeira grande heresia a primeira grande mentira da história foi isso que Deus diz você não pode comer de nenhuma árvore do jardim e ela como tinha frequentado todos os fins de semana de treinamento era sido ao Ibrae estudiosa da palavra mulher de Deus mulher firme na fé responde prontamente não não foi isso que ele disse ele disse que a gente pode comer de toda a árvore a gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal porque se a gente comer dela a gente vai morrer e a serpente tomou aquela pancada e contou a segunda grande heresia da história a segunda grande mentira é certo que você não vai comer muito pelo contrário você vai ser como Deus aí ela já começa a se sentir vencida peraí quer dizer então que o valente não morreu ainda foi ser mais parecida com Deus e no momento de fraqueza Eva cede e ao ceder Eva então procura Adão Adão estava ali com ela e a pergunta que fica pra gente é onde estava Adão e onde estava Adão não é uma pergunta pra saber se ele estava do lado dela o tempo todo se ele estava em outro lugar e ela foi até ele levar aquele fruto a pergunta é onde estava Adão no sentido da posição que Deus tinha colocado ele como responsável por zelar pela sua casa e o homem líder e aí o apóstolo Paulo diz assim olha gente vocês tem que ser tão zelosos com essa liderança a ponto de serem com o Cristo em relação à igreja que se entregou e a amou de tal maneira que deu a si próprio em favor dela se sacrificou pela santidade dela que não se aprovarou que se dispôs a assumir essa posição e aí gente convite pra gente aqui nessa manhã e nessa reflexão é pra que a gente não assuma o lugar do primeiro aberto que comeu o fruto mas que a gente assuma o lugar de representante da nova aliança em Cristo que vai ser um verdadeiro imitador de Jesus dentro da sua casa nenhuma esposa tem dificuldade de se submeter a um imitador de Jesus alguém pra quem ela olha e vê o caráter de Cristo alguém que exerce uma liderança natural espiritual zelosa alguém que tá cheio de amor por ela e por seus filhos e no contrário as esposas ficam maravilhadas pelo bem aos que esperam que seus maridos assumirem essa posição a posição de representantes que eles têm como cabeças de uma nova aliança em Cristo que vão pastorear os seus lares e conduzir os seus lares a sua obediência a Deus e a glória ao Senhor aqui estou em tua presença pela tua graça e a glória 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 a glória